E vamos de mais notícias do mercado de transferência do futebol, obrigado a todos que estão acompanhando essa série. Ex-jogador do São Paulo, Jonathan Caleri está na mira de diversos clubes europeus. Apesar de já ter sido especulado em clubes como Sevilha, Vila Real e Milã, a imprensa inglesa arrisca dizer que o atacante será integrado ao F-RAM uma vez que acabem os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O técnico da equipe inglesa, Slavin Bilic, teria elegido o argentino para reforçar seu ataque. Artilheiro da Copa Libertadores com tricolor, Caleri marcou 9 gols em 12 partidas disputadas. Segundo o filho mais velho do principal acionista do clube, que publicou em seu Twitter, a seguinte afirmação. Caleri se comprometeu a vir para o F-RAM, entretanto, deverá acertar o visto de trabalho. Já o F-RAM terminou a última edição do campeonato inglês na sétima colocação, com 62 pontos conquistados. O atacante Alexandre Pato parece estar novamente de malas prontas do Corinthians, antes mesmo de fazer sua reestreia pelo clube. Após revelar que o jogador estaria na mira do Vila Real da Espanha, o jornal AS, revelou que o clube tem conversas adiantadas com o brasileiro. O otimismo do clube europeu estaria, se dado pela aprovação do próprio atleta, que já teria dado sinal verde para a transação. De acordo com as informações do jornal, ou se do jogador ao Vila Real pode, fazer o Corinthians, receber cerca de 18 milhões de reais, 5 milhões de euros, pelos 60% dos direitos do atacante, que correspondem ao timão, além de poder economizar algo em torno de 6 milhões de reais com salários até o final da temporada. Adriano Correia confirmou seu destino. O jogador, que esteve perto de acertar a transferência para Lazio, optou pela Turquia e jogará com a camisa do Bziktas pelas próximas três temporadas, recebendo 2,5 milhões de euros, 9 milhões de reais, por cada uma. O lateral chegou a Istambul no domingo, quando foi recepcionado por uma multidão de torcedores e jornalistas. Ele já passou pelos tradicionais exames médicos e, ainda nesta tarde, rescindirá o contrato com o Barcelona. Com sua saída, o clube catalão receberá a pouco mais de meio milhão de euros, 1,8 milhões de reais. Há pouco mais de um mês para o fim da janela de transferências para o futebol europeu, a Juventus formalizou oficialmente uma proposta pelo atacante Gabriel Gabigol. Após muitos rumores de que a oferta do clube de Turim já havia sido encaminhada ao Santos, o clube italiano ofereceu 20 milhões de euros, aproximadamente 72 milhões de reais, pelo camisa 10 do Peixe. Com o documento em mãos, a diretoria Santista a partir de agora estuda os valores oferecidos e quer saber do próprio atleta sobre seu interesse em se transferir para a Itália, assim que retornar da seleção olímpica, para prosseguir as negociações. Maior artilheiro de uma única edição da série A-Team, o argentino Gonzalo Higuain, está perto de ser confirmado como novo reforço da Juventus. Segundo informações da TV Ski Sports, o atacante passou por exames médicos em Madrid e deverá cilar sua saída do Napoli nas próximas horas. Para contratar Higuain, a velha senhora irá desembolsar cerca de 94,7 milhões de euros, cerca de 338 milhões de reais. A oficialização da contratação de Higuain pela Juventus dá ainda mais indícios da iminente saída de Pouba, já que os bianconeros precisarão fazer caixa para pagar pelo argentino. De acordo com o jornal italiano Gazeta Dello Sport, o atacante receberá 7,5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais, por temporada. A maior transferência da história do futebol deve ser fechada. De acordo com a emissora italiana Mediaset, o Manchester United está perto de anunciar a contratação do meia francês Pouba, da Juventus, por um valor que gira entre 110 milhões de euros, 394 milhões de reais, e 120 milhões, 430 milhões de reais. Até hoje, o recorde pertence a Bale, que custou 100 milhões de euros, 359 milhões de reais, ao Real Madrid. A publicação avança ainda com a informação que entre Pouba e Manchester United já está tudo acertado. Faltam apenas alguns detalhes entre os clubes envolvidos. Vale lembrar que o francês passou pelas categorias de base e clube profissional dos Reddivius antes de acertar sua transferência para o Juventus. A Juventus já corre atrás de preencher a vaga, que possivelmente será deixada por Pou Pouba no meio campo da equipe. E para essa função, a velha senhora demonstra interesse na contratação do volante Nemanja Amatic, do Chelsea, segundo informações do jornal Gazeta Dello Sport, da Itália. No entanto, a negociação deve ser difícil para os italianos, já que um novo técnico dos Blues, Antônio Conte, planeja contar com o Sérvio para a próxima temporada da Premier League. Desde 2014 no Chelsea, Nemanja Amatic, tem 27 anos e chegou a Londres por 25 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais, depois de boa passagem pelo Benfica. O volante atuou em 33 jogos na última edição do campeonato inglês e marcou dois gols. O valor de uma possível transferência não foi revelado. Se gostou deixe seu like e seu comentário e se inscreva no canal e aguarde mais novidades. Games Luz porque futebol é minha paixão.